Oi, pessoal! Não poderia deixar de começar esse vídeo com o quê? Com o pancadão com o meu amor. Gente, como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu vou falar da minha experiência aqui em São Paulo. Por que eu vim pra cá pra São Paulo? Pra quem não sabe, pra quem já tá me ouvindo aí, já sentiu os sotaques em carioca, eu fui criada no Rio a minha vida toda, então eu vim pra cá em 2017. E eu vim contar um pouco dessa experiência aqui pra vocês. Mas antes, deixa o like, tá bom? Já vai se inscrevendo aqui no canal e me seguindo lá no Insta, que eu posto várias fotinhas bonitinhas pra vocês. Inclusive do meu filho, que tá a coisa mais bonitinha do mundo. Bom, então vamos lá, vamos começar essa história pra eu não ficar enrolando muito, porque eu sinto que esse vídeo vai ser bem... Vai ter história, então senta aí. Então, eu fui criada pelo meu padrasto desde que eu tinha dois... Meu padrasto não, meu ex-padrasto. Então eu fui criada por ele desde que eu tinha dois anos. Foi assim, desde que eu era bebezinha, eu conheço ele, então praticamente a minha vida inteira. Foi um momento da minha vida que a gente não pôde... Que a minha mãe e ele não puderam mais ficar junto, eles esperam que se separaram. A minha mãe sempre trabalhou, mas ela, assim, tinha uma renda menor que a dele. E ela usava mais pra ela, pra mim, enfim. Foi assim, minha vida no Rio, gente, sempre foi muito rodeada de amigos. Eu vou começando a sair muito, que foi na minha adolescência. Eu ainda sou adolescente, né? Mas foi no começo da minha adolescência. E eu já tava namorando o Jonathan, que é o pai do Matheus, então nessa época eu já tava namorando ele. Tinha, acho que um ano que eu tava com ele, enfim. Nessa época da separação, a gente não sabia o que fazer, porque, porra, a gente não tinha dinheiro e tal. E minha mãe, pra quem não sabe, ela foi criada aqui em São Paulo. Então, assim como eu fui criada lá no Rio e vim pra cá pra São Paulo, ela foi criada aqui em São Paulo e foi pra lá pro Rio. Nessa época, eu lembro que ela tava fazendo um curso aqui em São Paulo, então ela tava se reaproximando dos amigos antigos dela e tal. Então, pra ela ia ser mais fácil conseguir emprego aqui do que lá no Rio. Então, assim, ela era mais próxima de família aqui, de amigos e tal. Ela tinha mais chance de conseguir emprego aqui, então ela veio pra cá com o meu apoio. Eu dei apoio pra ela e falei, é o melhor pra você? É o que você quer? Então vai pra São Paulo. E eu acabei ficando lá no Rio nas férias de dezembro, janeiro. Ela veio na frente e conseguiu alugar esse apartamento que a gente tá hoje, sim. Mas no começo, a gente não ia achar a coisa mais barata. Por quê? Porque esse apartamento aqui é de conhecidos da... Conhecidos não, é da nossa família, sabe? A gente tem uma pessoa que ela alugou pra gente, uma amiga da família, que ela alugou pra gente... Eu não sei se foi... Se ela não cobrava nada no início, eu não lembro como é que foi, mas eu acho que a gente não pagava o aluguel no início. Então, assim, a gente só pagava o condomínio, que era 600 reais, eu acho, que na época. Então, a gente não ia achar nada abaixo de 600 reais aqui. Então, pra gente, tava ótimo. Paga 600 reais pra morar aqui. E depois a gente acertava as contas com ela e tal. Eu acho que foi isso, a gente... Ela não cobrava da gente. Eu não sei, não lembro. Eu fiquei lá no Rio essa época que eu tava com o Jonathan. Então, eu fiquei as férias lá pra aproveitar o máximo que eu podia. Foi uma época que eu comecei a sair muito. Eu ia pra todas as boas possíveis com meus amigos. Foi uma época que eu tava muito rodeada de gente, sabe? Então, eu não conseguia ficar sozinha mais, sabe? Eu comecei a ficar muito rodeada de pessoas. Eu dependia muito da presença das pessoas pra ser feliz. E isso é muito horrível. Você depender emocionalmente das pessoas pra serem felizes. E era isso que eu tava fazendo. Eu tava dependendo muito dos... Então, era uma época que eu tava rodeada de amigos. Eu tinha meu namorado lá. Eu tinha meus irmãos lá. Eu tenho meus irmãos lá. Eu tenho meu pai. Eu tenho minha avó. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, cara, foi... Parece até um filme que passa na minha cabeça. Eu... Eu vim pra cá de carro. E aí, eu cheguei aqui. Aí, eu comecei a reparar nas pessoas, né? Porque eu sempre vim pra São Paulo, mas eu nunca reparei muito no pessoal da minha idade. Até porque eu nunca pensei que eu fosse conviver com o pessoal da minha idade. Aí, eu cheguei aqui. Aí, a gente passou em frente a um shopping. Eu acho que foi o Center Norte. Aí, eu comecei a reparar nas pessoas. Eu falei, gente, lá se vestem tão diferente, né? Pessoal, daqui se vestem mais ou menos assim. Se você é de outro lugar, se você é de São Paulo, você sabe como você se veste, né? Não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. E é que pra mim só é diferente. Pra mim, só foi diferente culturalmente. Foi um choque cultural muito grande, tá? Aí, eu comecei a reparar nisso e tal. Aí, eu cheguei aqui. Eu tava muito mal. Eu tava muito péssima. Porque... Pensa, cara. Era assim, era uma situação da minha vida que eu tava. Deixando amigo, deixando namorado, deixando pai, deixando os irmãos. Tudo lá numa outra cidade. Pra viver uma outra vida aqui. Reconstruindo, literalmente, a minha vida. E foi bem difícil pra mim deixar minha vida lá no Rio. Como eu falei pra vocês, gente. A gente não sabia o que fazer lá no Rio. Porque a minha mãe, ela tinha o emprego dela. Mas não dava pra sustentar nas duas. E foi a mesma coisa aqui em São Paulo. Então, já lá, ela já tinha o emprego. Quando ela chegou aqui, ela não tinha emprego nenhum. Só que a nossa situação financeira foi muito, muito apertada. Muito apertada mesmo. Foi uma época muito difícil pra mim e pra ela. Que a gente ficou assim. Uns meses aí que a gente só comia ovo todo dia. Café da manhã, almoço, janta. Mães da tarde. Toda janela já era ovo. Era o que tem. Minha filha, a gente só tem dinheiro pra comprar ovo. Vai querer? Isso não tem até coisa, né? Então, pra não passar fome, a gente comia ovo. Ovo, ovo, ovo. Era a única mistura que tinha pra comer. E a gente... Foi uma época também que a gente catava, gente. Era muito bizarro. A gente ia no final da feira aqui. Era uma descida, né? Então, porra, pra subir isso aqui depois da feira era um sacrifício. A gente não tinha carro, não tinha ônibus. A gente tinha que subir isso aqui no muco mesmo. Era eu e minha mãe, ó. O braço. Mas, enfim, isso era o de menos. A gente ia lá no final da feira, gente. A gente catava tudo. Tudo. A gente fazia limpa, assim, sabe? Sobra algumas coisas no final, sabe? Bem no final mesmo. Quando tá no final do final, quando o pessoal tá desmontando as barracas, a gente ia lá e catava as coisas. Vocês entenderam, né? E catava as coisas lá no final da barraca pra trazer pra casa porque era a nossa situação. Era muito difícil. Então, a gente... Pensa numa pessoa que deixou amigos, namorados, pai, irmão, como eu já falei aqui. E ainda chegava em casa e não tinha internet. Então, pra uma adolescente chegar em casa e não ter internet, não ter... Eu fiquei incomunicável, sabe? Então, assim, tinha dia que eu quase não falava com o Jonathan. Tinha dia que eu nem conseguia falar com ele. Eu não falava com ninguém, assim. Eu não... Eu fiquei incomunicável, né? Eu fiquei sem amigos, sem ninguém, ninguém, ninguém. E eu cheguei aqui e não tinha nem amigo nenhum. Não conheci ninguém até eu começar as minhas aulas. Aí... E também não tinha televisão. Então, assim, eu ficava... Pensa num vegetal. Eu ficava vegetando em casa. Eu ficava, assim, olhando pro nada. Pro nada. Eu falava, assim, o que que eu fiz da minha vida? Por que que eu não impedi minha mãe de vir pra cá? Eu ficava olhando pro nada, gente. Foi muito difícil pra mim. Eu ficava, assim, pensando o que que eu tô fazendo aqui. Porque eu ficava nessa casa sem nada pra fazer, sabe? Eu não tinha pra onde sair, eu não tinha uma internet, eu não tinha televisão. Eu não tinha nem comida pra ser feliz, gente. Tinha, assim, tá? Que era ovo e as coisas daquilo, tá? E aí começaram as minhas aulas. Eu falei, vou fazer amizades, né? E, cara, eu sou muito fácil de fazer amizades, sabe? Eu sempre falei com todo mundo, com o meu jeito, assim, super chegar chegando. E o pessoal daqui de São Paulo é muito retraído, sabe? Ó, eu vou falar aqui a última vez. Eu não estou julgando ninguém. Eu não tô falando mal de ninguém. Eu só tô falando diferença que é São Paulo por isso. Então, aqui o pessoal é muito retraído e tal. E eu sempre fui chegar chegando, né? Então, assim, oi, gente, que não sei o que. Meu nome é Melissa e tal. Comecei a falar e o pessoal, oi. Mas eu fui bem recepcionada. A escola que eu cheguei foi o Marilac. Graças a Deus eu fui muito bem recepcionada. Porém, a cultura é muito diferente, sabe? Se você é baiano, se você é do Rio Grande do Sul, eu não sei de onde você é. Não é só porque Rio e São Paulo são grudados que é a mesma cultura, sabe? É muito diferente, gente. Assim, quando eu falo pras pessoas que nunca foram pro Rio e daqui, elas falam, gente, não é possível que seja tão diferente. Ou quando eu falo pro pessoal do Rio que nunca veio pra cá, eu falo, gente, é muito diferente. As pessoas não acreditam. Mas depois de um tempo eu fui me acostumando. Falei, gente, para porque eu não posso ficar completamente sozinha aqui. Então, fui fazendo amizade e tal. Fui me abrindo mais. Aí comecei a conversar com as pessoas e tal. Foi muito difícil. Era muito difícil pra mim conversar, conviver com as pessoas de lá. Principalmente no começo, no primeiro ano. Nos primeiros anos, né, porque eu tô aqui há três anos. Até hoje é difícil. Pra mim, no começo, foi muito mais difícil. Então, assim, eu conviver, conversar com as pessoas. Eram assuntos diferentes, eram coisas diferentes que eu nem conhecia. Tipo, elas falavam de um assunto e ficava, quem é essa pessoa? E eu falava de outras pessoas e ficava, quem é essa pessoa? A gente não entrava num acordo, sabe? Então, isso foi me deixando muito mal. Então, além dos problemas em casa de separação, de não ter... De ter deixado tudo lá, minha vida toda pra trás. Eu não ter acesso à internet, que era muito difícil. Eu não ter um contato, assim, com o mundo externo. Eu não ter um contato com uma série, com alguma coisa pra distrair minha cabeça. Ficar vegetando o dia inteiro aqui em casa. Eu também não me acostumava com o pessoal lá de fora, que é o pessoal daqui de São Paulo e tal. Então, pra mim, foi muito difícil. Primeiros meses, assim, de 2017, eu chegava em casa. Eu me enfiava dentro da casinha da Pandora. A Pandora sempre foi minha amiguinha. E só chorava. Eu chorava, 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 chorava. Falava o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo aqui. Aí eu comecei a focar pros estudos. Aí comecei a estudar muito. Aí do nada, eu, ai, o que eu tô fazendo aqui? Começava a chorar de saudade, de arrependimento, de sei lá. Tipo assim, isso não foi uma depressão. Porque depressão é doença. E eu só tava com uma tristeza e tal. E eu queria sair dessa tristeza. Uma época, gente, que eu falei assim. Eu não posso depender... A minha felicidade não pode ser voltada pra uma coisa só. Se você tem sua felicidade voltada só pro seu relacionamento. Ou se você tem sua felicidade voltada só pro dinheiro. Ou sua felicidade só voltada pra uma coisa só. Você tá fazendo alguma coisa errada na tua vida. Porque uma dessas coisas pode dar errado. Então se você tá com a sua felicidade totalmente focada ali no teu relacionamento. E você não pensa em você mesmo, por exemplo. Cara, uma hora teu relacionamento pode acabar. Uma hora vocês podem brigar. E aí você vai ficar como, né? Você vai ficar... O mundo acabou pra você. Então a minha felicidade tava focada só em pessoas. Então assim, eu só queria estar com pessoas. E é claro, gente. Que ninguém consegue viver completamente sozinho. Como eu consegui, assim. Era muito difícil no começo. Como eu já disse aqui. O porquê que era muito difícil pra mim. Foi uma época que eu falei assim. Ou eu fico chorando aqui o dia inteiro. Ou eu entro em contato comigo mesma. E começo a gostar de mim a todo custo. E aí foi o que eu fiz. Então eu parei. É... Eu comecei a conviver comigo mesma. E aprender a fazer a coisa que eu gosto. Então assim, se não tinha alguém pra sair. Sei lá, eu botava uma música. Eu dançava. Comecei a focar mais, então, no meu corpo. Por exemplo. Ah, então já que eu não tava pra fazer, eu vou malhar. Ah, tinha dia que eu tava triste. Eu falei, eu vou fazer uma hidratação. Tirar o dia todo, fazer a minha unha. Fazer hidratação no cabelo. Fazer hidratação na pele. Então assim, eu falei assim. Vou focar em mim, sabe? Eu vou começar a me cuidar. Eu vou começar a ver coisas que eu gosto de fazer. E fazer sozinha. Eu não preciso de outras pessoas pra fazer pra mim, sabe? Eu posso ser minha própria companhia. E foi muito bom entrar em contato comigo mesma, sabe? Foi muito bom eu ter esse choque de realidade. De tipo assim. É... Eu preciso ser sozinha um pouco. Eu não tenho que depender sempre. Eu não tenho que estar sempre com alguém pra ser feliz. Eu não tenho que estar sempre com meu namorado. Com os meus amigos pra ser feliz, sozinha. E era uma coisa que eu não conseguia lá no Rio. Eu lembro que eu passava um dia sozinha e ficava super mal, sabe? Eu ficava... Ah, eu preciso sair. Eu preciso de alguém. Eu preciso ver amigo. Eu preciso ver meu namorado. Eu lembro que era uma coisa muito difícil pra mim. Então imagina chegar aqui e ser sozinha todos os dias. Então eu comecei a entrar em contato comigo mesma. E foi muito maravilhoso pra mim. Essa experiência de você se gostar, sabe? De você saber do que você gosta. Saber do... Reparar nas coisas que você gosta de fazer. Reparar nas coisas que você sabe fazer sozinha. De você rir com você mesmo. De você dançar sozinha. De você cantar sozinha. De você se maquiar. De você ver uma série que você goste. Enfim, gente. Assim, tem várias coisas que você pode conseguir fazer sozinha. Sem depender emocionalmente das pessoas. Eu comecei a criar uma autoconfiança muito grande. Porque eu aprendi a ser sozinha. Então quando você aprende a gostar de você. Quando você se basta. Quando você para de olhar o seu redor. Quando você para de depender das pessoas. E você olhar pra você. Olhar dentro de você. E se conhecer. Quando você fala assim. Eu sou foda. Você vai mudar. Você vai mudar completamente. Teus pensamentos com as pessoas. Com você. Com a tua autoestima. Você vai se gostar. Sabe? Eu pensava que eu tinha uma autoestima boa. Até eu ver que sozinha. Eu não era ninguém. Eu falava. Como é que é isso? Eu vou depender das pessoas. Para ser feliz. A autoestima gente. Não tem nada a ver com a forma que os outros te enxergam. Mas sim a forma que você se enxerga. Porque o dia que você começar a se enxergar de uma forma. Falando assim. Eu sou foda. Eu consigo ficar bem comigo mesma. Eu sei lá. Um dia testa isso. Vai no cinema sozinha. Vai comer alguma coisa sozinha. Vai. As vezes eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Experimenta ser sozinha um pouco. Experimenta você entrar em contato com você mesmo. Com a sua própria companhia. Com as coisas que você gosta. Experimenta conversar com você mesma. Esses dias eu vi uma menina que assim. Eu nem sou muito fã dela. Sabe? Mas outro dia eu vi uns stories dela. Que ela estava... Ontem, né? Ela foi para o Rock in Rio sozinha. E eu falei. Cara, que genial. Assim. Você curtia a sua própria companhia. E ela falou. Gente, eu estou sozinha assim. E daí? Tipo assim. Eu não preciso de ninguém. Sabe? Aprender que você não precisa de ninguém para ser feliz. Quando você não precisa nem da opinião dos outros. Começando daí. Que você não precisa da opinião de ninguém. Que você tenha a sua opinião. Que você dá a forma que você se enxerga. Tá ok. Claro que a gente não tem que viver 100% sozinho. Mas a gente também não tem que depender emocionalmente das pessoas. E era isso que eu estava fazendo. Eu estava dependendo das pessoas. Sabe? Foi muito bom para mim. Não só de eu ter essa experiência de entrar em contato comigo mesma. De eu aprender a ser sozinha. Mas assim. Como muitas outras coisas. Sabe? Eu amadureci muito para muitas outras coisas. Inclusive para dar valor às coisas que eu tenho. Então cada coisa que eu conquisto hoje em dia. Esses dias eu falei lá no Instagram para vocês. Que eu tinha que descer para pegar água lá embaixo. Até pouco tempo atrás. E aí eu fiquei tão feliz quando eu comprei um filtro. Que eu mostrei para vocês. Eu falei. Gente, olha o que chegou. Chegou um filtro aqui em casa. E tipo. A gente comprou um filtro finalmente. A gente tinha que descer lá no Play para buscar água aqui em casa. Eu fiquei tão feliz. Tão grata. Tão grata. Eu agradeci tanto. E eu ajudei minha mãe a comprar esse filtro. Eu agradeci muito. Foi uma coisa simples. Que muita coisa. Muita gente tem em casa. Sabe? Mas eu comecei a focar minha felicidade para coisas pequenas nessa vida. Porque eu tive que perder muita coisa. Não ter dinheiro para comprar. Por exemplo. Um bolo. Às vezes eu estava com vontade de comer um bolo. E não tinha dinheiro. Sabe? Então assim. Hoje em dia eu agradeço cada detalhe que eu tenho. Tudo ao meu redor agradece. Sabe? Tudo que eu compro. Tudo que eu conquisto. Tudo assim. Eu fico muito feliz. Você emana isso para o universo? Sim. Gratidão. Gratidão é uma coisa muito boa. Porque tudo que você agradece muito. Eu acho que volta para você. Sabe? Você ganha uma coisa. Você agradece. Você fica muito feliz. Você emana positividade para o universo. E que o universo vai ser positivo com você. Agora se você ficar emanando só coisa negativa. Falando só coisa negativa. Falando só mal da amiguinha. Falando só mal da roupa. Do corpo da amiga. Da colega do YouTube. Que você não gosta. Enfim. Só coisa negativa. Ou só reclamando da sua vida. Que é uma coisa que eu aprendi muito. Você vai ser sempre infeliz também. Sabe? E o universo vai voltar com essas coisas negativas para você. E foi uma coisa que eu aprendi muito aqui também. Sabe? Eu comecei a falar coisas negativas. Sabe? Eu comecei mesmo sendo sozinha. Mesmo reclamando da minha vida. Porque eu só reclamava o dia inteiro. Eu só chorava o dia inteiro. Eu comecei a... Depois de um tempo eu comecei a agradecer. E fazer esse exercício. E minha mãe me ajudou muito. Porque minha mãe é uma pessoa muito positiva. Ela sempre emana coisas positivas. A gente estava naquela situação. Ela ficava falando coisa positiva. E falava coisa positiva. Eu falava. Cara, como você consegue mulher? Porra. Ela sempre foi muito assim. Sabe? De emanar coisa positiva. E ela me ensinou isso. Sabe? Então hoje em dia eu sou muito assim. Eu fico emanando coisa positiva. E foi nessa época que eu aprendi. A ficar... Falando coisas positivas. Falando. Vai dar tudo certo. A situação vai mudar. Eu sou muito grata. Fazendo aquele negócio lá do oponopono. Sei lá o que. Porque eu fazia muito isso também. Se você não sabe. Dá uma pesquisada lá. Mas eram quatro frasezinhas que mudam a vida. Falando muito isso. E a minha vida mudou. O meu jeito de ver as coisas mudou. E o universo foi me trazendo as coisas boas. Que eu estava emanando. Sabe? Isso é muito bom. Então seja positivo. Goste de você. Goste da sua presença. E aí depois de 2018 eu engravidei. Passei 2018 inteira grávida. Porque eu parei em outubro. Dia 25 de outubro do ano passado. Então o Matheus vai fazer um aninho já. Então assim. Em 2018 foi praticamente... Eu cuidando da minha gravidez. Eu foquei toda a minha felicidade pra minha gravidez. Eu foquei tudo que eu estava passando na gravidez. Depois eu comecei a fazer o canal. Então assim. Eu fiquei muito feliz quando eu engravidei. Eu tirava muita foto. E aí foi isso gente. O Matheus pra mim hoje em dia ele é uma companhia muito grande. Sabe? Eu ainda me sinto muito sozinha aqui. Eu vou ser muito sincera com vocês. Sabe? Eu não gosto. Eu ainda não me adaptei totalmente aqui em São Paulo. Pra mim ainda é muito difícil. A cultura é muito diferente. Como eu já falei aqui. As pessoas são muito diferentes. Eu não sei se você já se mudou pra uma cidade. Que você não viu tanta diferença. Ou que você já viu muita diferença. Mas comigo vai ver muita diferença. Sabe? E a minha mãe também viu. Sabe? No começo a minha mãe achava que era coisa da minha cabeça. Ela falava. Cara, para de ser. Tipo, ela achava que era preconceito. Ela foi vendo que realmente é muito diferente. Ela foi conhecendo as pessoas que eu conhecia. Eu fui começando a trazer as pessoas pra cá, pra dentro de casa. Pra ela conhecer. Né? E ela via que era uma realidade assim. Completamente drasticamente diferente. Até hoje eu não me adaptei muito bem aqui. Eu ainda me sinto muito sozinha. Sabe? Não que as pessoas não gostem de mim. Sabe? Sou eu que ainda não me adaptei a elas. Mas eu tenho amizade com muita gente. Assim, pra onde eu vou. Graças a Deus. Hoje em dia eu tô estudando. Eu mudei de escola. Né? Eu tô estudando aqui num colégio público em frente à minha casa. Foi muito fácil me adaptar. Sempre fiz amizade com todo mundo e tal. Mas ainda assim é muito difícil pra mim. O pessoal gosta de mim. Então assim, graças a Deus. Eu nunca tive problema com ninguém. Sabe? Todo mundo sempre... Eu sempre me dei muito bem com as pessoas. Sempre foi muito fácil de eu fazer amizade com as pessoas. Então o problema é que não é elas comigo. Sabe? Sou eu com elas. Não de não gostar. De ter afinidade. De gostar das mesmas coisas. Eles entenderam que não é preconceito com o paulista. Pelo amor de Deus. Vocês me perguntam muito assim. Ah, você sai e tal. Porque eu sou mãe na adolescência e tal. Eu não gosto de sair aqui. Às vezes que eu saí aqui eu me arrependi. Então até pouco tempo atrás assim. Eu saí aqui de novo. Toda vez que eu tento sair aqui eu me arrependo. Sei lá. É muito diferente, cara. Eu não gosto de ficar falando porque eu... Eu não quero ofender ninguém, sabe? Mas é muito diferente aqui pra mim. Eu não saio não porque eu tenho um filho na adolescência, sabe? Porque eu tenho mãe pra olhar pra mim. Ela já falou várias vezes pra mim. Mel, o dia que você quiser sair, você pode. Eu boto o Matheus pra dormir. Eu cuido dele pra você. Como já aconteceu. Mas eu não gosto, entendeu? Então por isso que eu prefiro ficar em casa e tal. Eu ainda sinto muita falta dos meus amigos do Rio. Eu falo com eles até hoje. Vocês viram o vídeo de um ano do canal, gente. Ficou muito lindo. Pra quem não viu, vai vir aqui. Porque tá muito bom. Eles deram alguns... Alguns dos meus amigos deram alguns depoimentos lá. E tá lindo. Aí eu sinto muita falta ainda. Oro todo dia pra voltar pra lá. Eu peço a Deus, se for da sua vontade, sabe? Que você me leve de volta pra lá. Só que a minha mãe não quer de jeito nenhum. Então eu não vou deixar ela aqui sozinha. Eu não vou pegar o Matheus e falar Tchau, mãe. Vou pra lá, sabe? É uma coisa que eu entrego a Deus, sabe? É uma meta de vida pra mim. Mas enquanto eu não volto, eu vou aprendendo a viver comigo mesma. Eu vou aprendendo a lidar com essas situações mais difíceis. Que é ficar longe. Que é não ter uma vida social. Direita como eu gostaria. Porra, eu tenho 18 anos, sabe? Eu tô na fase de sair, curtir e tal. Mas toda vez que eu saio aqui, eu me arrependo. Porque não é o que eu gosto de fazer, sabe? Tipo, de ficar fumando aquela mangueira lá, sabe? Que todo mundo fuma aqui. Mas hoje em dia, eu aprendi a lidar comigo mesma. Aprendi a lidar com essas situações. Graças a Deus, eu sou muito bem comigo mesma. Assim, eu sou... Eu tenho uma puta de uma autoestima, sabe? Eu posso falar. Eu posso bater no peito e falar Sim, eu tenho uma boa autoestima. Eu acho que a gente cresce, gente. Achando que a gente não pode ter uma autoestima boa. Então foi isso, gente. Gente, aprenda a ser feliz com você mesma. Não dependa dos outros pra ser feliz. Agradeça por tudo que você tem. Dê valor às coisas que você tem. E foi esse regado que eu tô dando aqui pra vocês. Eu acho que valeu muito a pena pra muitas pessoas verem esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, tá bom? E é isso. Um beijo.